Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Me deu maior foda, baby, tu se foda Quando tudo começou, ela só me rejeitou Todo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Me deu maior foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Me deu maior foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Me deu maior foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Me deu maior foda, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua amiga deu Porque sua amiga deu, sua amiga deu Me deu maior foda, baby, tu se foda Me deu maior foda, baby, tu se foda Transcrição e Legendas Pedro Negri